Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui na praia de Geribá, olha como é que essa água tá hoje. Cristalina, gente. Tava um tempinho sem postar uns vídeos, com uns problemas aí, não consegui postar vídeos, mas estamos de volta já. Vamos ver se há alguma coisa interessante daqui, deu bastante gente esse último final de semana. Tá lotando todo dia aqui a praia, hoje tá meio devagar que é segunda-feira, né? Mas tem dado gente todos os dias, de repente a gente encontra alguma coisinha perdida. Deixa logo aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Tô aqui, ó, detector de metais, Cébulso 2. Tô com a mágica no pet-par, totalmente uma roupinha 3mm, acho que é água bem fria. Vamos partir, lastro. Vamos partir pra água, já tem que sair. Tô com a mágica no pet-par. Tô com a mágica no pet-par. Tô com a mágica no pet-par. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.